Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem também? Bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Alexandra, mas todos me chamam de Danda e aqui no meu canal vocês vão assistir vídeo sobre a minha rotina diária. E vambora começar mais um vídeo, gente. Eu já cuidei dos bichos, só falta botar comida para as tartarugas porque eu vou esperar bater um pouco de sol lá para poder eles saírem para comer. Já cuidei dos bichos, falta só cuidar do agregado. O agregado que eu falo são os beija-flor. Vamos pegar um solzinho ali na janela. Lá fora não, porque a mamãe não vai poder ficar lá fora. Hoje, gente, eu vou dar uma varredinha lá na casa da minha mãe e vou... Sobe! Só você que tá aí no chão. Vem! Vem! Vem, filha! Vem! Vou dar uma varredinha lá na casa da minha mãe, tirar um pó. Vem, mamãe. Vem, mamãe. Eu vou botar eles aqui. Tá ventando um pouco, gente, mas eu quero que eles peguem um pouquinho de sol. Ah, a outra ficou ali escondida. Adoro se esconder para não pegar ela. Adoro se esconder para não pegar ela. Sobe, mamãe. Sobe. Ponto. Vamos lá. Vem, vamos lá. Vamos lá. Vem, mamãe. Ponto. Todo mundo pegando solzinho e vendo as modas na rua. É isso, gente. Eu vou dar um jeitinho na casa da minha mãe. Vou filmar um pouquinho lá para vocês. Conforme for acontecendo, eu vou gravando para vocês. Eu pretendo hoje gravar dois vídeos. Eu não sei se eu vou conseguir, entendeu? Porque eu já tô há dois dias sem gravar para vocês. Não podia, mas infelizmente aconteceu, né? acontece, gente. Tem dias que a gente não tá com vontade de gravar. A gente precisa dar um... uma paradinha, né? Para poder descansar. E é isso, gente. Bora começar mais um vídeo. Vou gravando algumas coisas para vocês. Eu espero que vocês gostem, tá? Já deixa o like aí para fortalecer o canal. Música 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 Gravei algumas poucas coisas ali pra vocês. Fiz pouquíssimos takes pra vocês verem. Entendeu? Agora, a minha casa tá arrumada, gente. Mas quando eu faço a casa da minha mãe, eu nunca faço a minha casa no mesmo dia, entendeu? Tem essa loucinha aqui pra guardar. Aqui, ó. Essa loucinha pra guardar e essa pra lavar. São dez pro meio-dia. Eu deixei um franguinho ali descongelando, gente, pra eu poder... Como sempre, eu esqueço de tirar do congelador um dia antes, né? De noite. Porque aí passa a noite toda descongelando. E daí, no dia seguinte, eu volto pra fazer. Pois é, gente. Eu esqueci mais uma vez. Ai, ai. Fazer o quê, né? Ih, eu esqueci os potinhos das crianças aqui. Ai, meu Deus. Eu vim botar os panos ali pra poder lavar. Não sei se eu lavo roupa hoje. O céu tá bonito. Não tem muita roupa pra lavar, não, sabe? Olha o céu, gente, como é que tá. Vou mostrar pra vocês, ó. Ó. Tá vendo? E se eu botar roupa pra lavar agora, são dez pro meio-dia. Lá pra quase uma hora já vai tá... Vai ter terminado de bater. O que que eu faço? Lava ou não lavo? Não sei o que que eu faço. Acho que eu vou botar pra bater, né, gente? Melhor. Se amanhã tiver chovendo. Eu vou ver como é que tá a meteorologia pra amanhã. Meteorologia para amanhã. A parte boa daqui de casa, gente, é que eu consigo manter arrumado. O que fica desarrumado? Aqui o chão tá cheio de casquinha de semente. Que isso eu vou ter que... Passar a prima. Mas isso toda hora eu passo. A loucinha ali pra lavar. Entendeu? Então, assim, são coisas que, sabe, eu tenho que fazer, realmente. Mas graças a Deus a casa está arrumada. Deixa eu prender aqui. Vou guardar essa loucinha pra começar a lavar a outra. Entendeu? Fiquei dois dias sem gravar pra vocês. Não podia ter ficado esse tempo todo sem gravar. Não podia, gente. Deixa eu virar vocês um pouquinho pra cá. Que eu vou guardar esses fotinhos aqui e ali. Sabe? Vou botar aqui um dentro do outro pra ganhar espaço. Né? Aí. Pronto. E é isso. Vamos lavar agora essa loucinha aqui? Vamos lá. Lavar esta loucinha. Rapidinho. Obrigado. 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 É isso, gente. Cinco pra meio-dia. Eu acho que eu vou trancar já os pintos. Que aí três horas eu solto eles e vou passar um plinho aqui. É, a mamãe vai passar um pinho. Vem. Vamos. Todo mundo recolhido. Todo mundo. Vai. Vamos. Vamos. Quietinhos. Agora eu vou passar um plinho aqui. Que o chão tá cheio de cisco. Cheio de cisco, esse é o meu Deus do céu. Pode piar à vontade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amada, graças a Deus. Agora eu vou esperar o franguinho ali descongelar mais um pouquinho só. Só pra eu conseguir cortar, entendeu? Ele não precisa estar totalmente descongelado. Mas um pouquinho do gelo sair só pra eu conseguir picar ele. Que eu quero fazer ele em cubinhos. Sabe? Com temperinho assim na panela. Pro meu almoço. E, gente, eu vou encerrar esse vídeo. Tá? Porque eu já vou começar a gravar outro. Que vai ser o meu almoço. Mas aí já vai ser no outro vídeo. Tá? Eu preciso gravar vídeo. Porque eu fiquei dois dias sem gravar vídeo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa o like. Se inscreve no canal. Me segue no Instagram. Faz os três C, gente. Curtir, comentar e compartilhar pra me ajudar a crescer essa família. Tá bom? Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.